Entre 5 e 9 de junho, a outra tem uma conferência de grande importância na sede de Nacional Unido na New York, conhecida como Ocean Conference to Support the Implementation of Development, Goal No. 14, Conserve and Sustainable Use of the Ocean Seas, Marine Resources for Sustainable Development. O uso sostenível de nosso oceano obviamente é de suma importância do reparto econômico, mas também se suprar com o país antigo de Mania Aruba, que é um grande uso de Lamã para o seu desenvolvimento também. A maioria das infraestruturas de importância do país de Mania Aruba estão prontos de Lamã também. O resultado da conferência aqui está um acordo com o chamado Paxchon de 123 países para garantir o futuro sostenível de Lamã. De Delegação de Reino, a rua guarda o representador do ministro pleno potenciário, Sr. Andy Lee, Jocelyn Cruz, como Comissão de SDGs para Aruba, e a mim como Diretora de Medio, a forma parte da Delegação de IOC Unesco como cientifico em Vice-Vorjeto de IOC-Ariba. Durante a conferência, tratando de diferentes sessões sobre o político e o cientifico, onde a visa que você comece a falar é o câmbio de Lamã de Aruba e Cerca, e o estúdio científico que tem, que está relatando o câmbio de Lamã de Aruba e Curú, vou comparar com um gesto de cinco anos passados, onde o estúdio de câmbio climático também está a Aruba e Curú. Então, tem a gente que tem a pergunta se o câmbio de Aruba vai estar com o efeito. Desde o mesmo estado, a gente está com o estúdio de Lamã, onde a gente está com o efeito de diferente efeito de relatar o câmbio climático e também o uso não sostenível do Oriente dos Humanos. Com o Lamã, está colocando as condições de Lamã, que vai ao efeito de diferentes partes do mundo. Na reunião, aqui tem vários exemplos de que a gente está com a região polar, onde a gente está com a região polar, onde a gente está, evidentemente, seguramente tem o câmbio climático e tem o efeito, e mesmo que vem com o meu sistema de monitorio, principalmente para sacar a visão, onde a gente está com a planta bruta, com o mal tempo, e a gente está com a região polar, mas também para o que tem mais boas, o que a gente está com o mundo do mundo. E até a região polar, nós estamos seguros que o boas tem um bom pronóstico, para o que a gente está com o acidente. A região polar, por exemplo, tem o câmbio climático, e a região polar tem o efeito de onde a gente está com a parte mais 8, cerca do Equator, pois a gente está se mudando em corrente de Lamã, na região polar, quatro vezes a gente está se mudando em que bandas.